Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Por Dentro do Acervo. O quadro é sempre que eu abro o meu acervo particular e compartilho algo com os amigos aos domingos. E hoje eu venho a trazer algumas atualizações de idens que entraram para o nosso acervo. Lembrando aos amigos, qual será esse tipo de conteúdo relacionado à história, relacionado a antiguidades e relacionado ao colecionismo? Se quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. Como os amigos sabem, eu coleciono muita coisa. E aqui tem diversos itens que adentraram o nosso acervo. Começando com alguns plugins, tipo a gente conseguiu esse plugin da FAMI. Ele é um padrão um pouco mais antigo, inclusive os contatos deles estão bem danificados. Mas como a intenção é só para ter no acervo de material elétrico antigo, a gente guardou. E nós temos esse Piau Legrande. Está bem judiado. Ele é um plugin 10A, 250W. Inclusive ele está quebrado. Mas já entra para o nosso acervo. Deixa eu colocá-los aqui para baixo. A gente conseguiu algo também para as restaurações, que no caso é esse alto-falante. Isso aqui é um alto-falante de uma televisão Sharp dos anos 70. Mas como esse tipo de alto-falante era comum em vitrolas, rádios, nós trouxemos ele para... Isso aqui foi achado no lixo, né? Tanto que, como você vê, está tudo cortado, remendado. Está bagunça isso daqui. Mas, por incrível que pareça, tem o plugin original, cara, aqui. Que a gente vai guardar também. Esse daqui ele é um... Aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Essas são as informações dele. E ele já foi testado, está funcionando. Para a nossa coleção de telefones, nós conseguimos... Eles estão um pouquinho empoeirados. Quer dizer, que não foi limpo ainda. Dois telefones Elgin TFC2200. Eles estão funcionando, já foram testados. Ó, os dois. Só o cabo desse daqui, que não aparenta ser original, por conta... Ó, esse aqui. Mas é que foram salvos de ir para o lixo e os dois estão funcionando. Inclusive, deixa eu ver se eu acho alguma datação neles aqui. Ah... Não. Tem nada embaixo desse. Deixa eu ver embaixo do outro aqui. Nada. De data não tem nada. Os dois telefones estão funcionando. Inclusive, aparenta que o gancho deles é diferente um do outro. Deixa eu colocar eles aqui um pouquinho para fora. Da mesma pessoa, veio esse telefone sem fio da Philips. Ó, como os amigos podem ver, ele está sujo ainda. E sim, esse aqui já foi testado. Está funcionando também. Inclusive, deixa eu tirar uma dúvida. Não, não está com pilha. Ele está funcionando. As pilhas são para o identificador de chamada. Mais três telefones que adentraram no acervo. Na nossa coleção de potes, ao qual já foi mostrado que temos potes de margarina e outros. Inclusive, eu tenho bastante potes de requeijão também, que eu pretendo fazer um vídeo a parte. Porque é bastante coisa mesmo. Adentraram o que? Alguns potes de maionese, ao qual nós temos bastante potes de vidro, mas de plástico lá a gente não tinha nada. E olhando as prateleiras da oficina, eu notei que eu tinha um monte de pote bonitinho, com rótulo, tudo bonitinho, tampa certas. Guardando o parafuso. Então, eu resolvi tirar os parafusos, colocar em uma caixa apropriada e trazer os potes para o acervo. Nós temos esse pote da Heinz, da maionese. Ó, tampa original Heinz. Esse pote aqui, ele é de 2021. Eu resolvi... Ele estava cheio de parafuso, como vocês podem ver, ele está sujo por dentro. Nós temos esse pote de quero, maionese. Esse pote, ele é de 2023. E sim, normalmente, maionese, margarina, quando acaba, vira pote de parafuso. Nós temos essa embalagem da Helms. De 500 gramas. Ó, os efeitos de ficar no oficina. E esse pote aqui, ele é de 2022. Tampa original Helms. Também entrou esse pote da Lisa, da maionese Lisa, nova forma. Esse cara tradicional. Ó, ela está com um pequeno dano. Mas vai parar por aqui. E esse pote aqui também é de 2023. Com a tampa original. E dos de maionese. Esse daqui que eu perdi a tampa. Que é da Suavit tradicional. A Suavit é da Cocamar. Ah, eu esqueci também de dizer. Lisa, ela pertence a Cargill. A Helms é da Unilever. A Heinz. Ela é da própria Heinz mesmo. E a Kero... A Kero eu nunca descobri de quem que ela é, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero... Uou! Ela é produzida pela Heinz Brasil Sociedade Anônima. Oi! Até eu fiquei surpreso com isso. E também é uma época que a gente começou a comprar a maionese Hammer. Por causa do tamanho. E acabou sobrando bastante vidros. Que a gente usava para guardar... Que eu usava para guardar tinta. Essas coisas. E alguns sobraram vazios, né? Então nós temos dois exemplares aqui. Com rótulos diferentes. Tampas originais. Esse daqui é de 21. E esse aqui, ó. Rótulo diferente. São embalagens de 930 gramas. Vale muito a pena. E também muda o padrão do rótulo traseiro. E essa daqui eu não tenho nem ideia de quando que ela é. Porque acabou. Acabou saindo o código. Que a Hammer é da própria Hammer mesmo. Deixa eu colocar esses vidros da Hammer aqui no chão. Assim como os outros vidros. Depois eles vão passar por uma higienização e vão parar na estante. Nós temos dois potes de conserva. Começando com esses baldes que me foram dados de presente. Que é um balde de dimas conserva de cogumelos. Selecionados. Eu acho que é cogumelo. Porque tem um. Deixa eu ver aqui. Ah não. Eles tem várias coisas. Aqui, ó. Aspargo. Ovo de codorna. Cebolinhas. Pepino. Mini milho. Alcaparras. Picle misto. Pimenta biquinho. Azeitona verde. Recheada. Champignon inteiro. Fatiado. Azeitona verde com caroço, sem caroço e fatiada. E azeitona negra com caroço, sem caroço e fatiado. Fica um pote de 3.2 quilos no peso líquido. Peso drenado dele, 2 quilos. Um desse aqui de azeitona pra mim não dá muito pro cheiro. Outra marca de conservas que foi me dado. É a Bela Mesa. Também é um pote de 3.2. Só que ele aqui é 1.8 quando é drenado. E eles tem bastante coisas assim como... O... A Dimas, né? E esse pote aqui é de 2019. E o da Dimas também. Os dois são de 19. Deixa eu guardar. Nenhum deles tá com a tampa. E a pessoa também me presenteou com esse balde da Vale Fértil. Que é um pote de 3.2 quilos. Dois quilos drenados. E isso daqui é um pote de azeitona. É um balde de azeitonas. Pra brilhantar nosso acervo. Fico feliz e agradecido pra pessoa que nos presenteou com isso. Ainda nós tivemos alguns vidros, né? Por exemplo, Esse aqui foi dado pra gente... Foi me dado cheio. Mas... Acabou. Que é um pote de geléia de morango da Tunas. Ele é um pote de 380 gramas de vidro. Aqui. E a tampa original. Nós tivemos dois potes de palmito. Um da Conservas Sport. Que é o palmito pupunha em conserva picado. Tampa original. É uma embalagem de 550 gramas. Mas quando drenada fica com 300. E um palmito do chefe extra macio. Que é palmito pupunha em conserva. Só que o aperitivo. Embalagem de 520 gramas. E quando drenado, 270. Também com a tampa original. Só que é óbvio que o que mais chamou a atenção foi esse aqui. Que daqui foi um presente. Que foi me dado pela minha avó. Que era onde ela guardava a ração do cachorro. Que ele é um... Uma embalagem de palmito. Ele é um pupunha em conserva. Aí uma embalagem de 3.2 kg. E 1.8 drenado em vidro. Com a tampa original. A única coisa que não tem como ver aqui. É a data de fabricação e o lote. Porque já desapareceu. Mas esse pote aqui é antigo. Cara lá. E pra mim tipo... Mesmo que o pote esteja nesse estado. Pra mim ele é um negócio que tipo... Essas coisas que eu estou mostrando hoje são coisas simples. Mas que pra mim são verdadeiros tesouros. E que depois de arrumado. Ainda vou construir uma estante pra esses potes de vidro. Afinal de contas nós temos duas caixas. Estamos indo pra terceiro. E aí alguns outros papéis. Começando com um cartão telefônico novo. Da Brasil Telecom. Literalmente está novo. Que vai pro nosso acervo. Esse cartão aqui ele é de... Tiragem dele é alta. Esse cartão é de 2004. Com uma tiragem de 452.300 unidades. Que é... Das Olimpíadas. Eu tenho esse cartão. Só que no estado mais judiadinho. O manual de instrução. Do... 3 em 1 CCE SHC 5400. Ó. O manualzinho está completinho. Bonitinho. Deixa eu até puxar mais pra trás aqui. Pra mostrar melhor. Ó. Tá completasso. Completasso. Me deram uma embalagem antiga do Nescafé Tradição. Essa embalagem aqui. Deixa eu ver de quanto que ela é. Ela é de 1º de julho de 2000. Ela foi guardada por conta de ter escrito aqui o modo de preparo. E hoje pra mim isso daqui é um... Como eu digo. É um... É um achado. Mais um rótulo. Esse aqui é do Leite Moça. Esse rótulo é de 94. E ele foi guardado por este motivo. Um caderninho do Nescafé. Essa xícara aqui, por incrível que pareça, eu tenho. Ó. Ela ensina a fazer diversos... Tipos diferentes de café. Ainda na época que os potes eram... Assim. Esse daqui é do início dos anos 2000. Eu consegui mais um... Catálogo do... Nossas Receitas da Editora Abril. Será que é de... Eu não tô conseguindo ler ou... Achar o Ana nele. Esse daqui é um fascículo de biscoitos. Aí caiu alguma coisa no chão. Ó. Esse daqui era um negócio que vinha na... Revista Cloud. Está amassado. A gente já tem outros exemplares. Mas... Isso daqui nunca é demais. E mais alguns manuais de instrução. Por exemplo, o manual de instrução do Freezer Vertical da Electrolux Prosdóximo. Que é o F25. Em perfeito estado. Esse manual, inclusive, ele tá bem novo. Ó. Dá dicas de segurança. Tudo. De conservação. De operação do produto. E coisa e tal. Inclusive, né. Ele dá... É que o... A dica, né. De que você pode, a cada seis meses, fazer uma limpeza. Com um pincel. Um aspirador de pó ou um pano. Nunca derrame líquidos nessa parte de trás do... Do coisa. E ele vinha com anotações. Pra você fazer anotações de... De reparos. Essas coisas. Nós temos outros... Exemplares da Prosdóximo também. O guia do serviço unificado de assistência técnica da Prosdóximo. Esse daqui é... Nesse estado aqui, ó. É meio difícil de encontrar. Eu tenho um outro que tá bem judiadinho. E... Outro manual, que é o manual combinado das geladeiras. Duas portas. C-33 e C-41. Inclusive, a C-41 eu tenho de geladeira. Ela dá com um pequeno problema, mas ainda a gente pretende consertar. Ó. Por que que é o manual combinado? Porque ele é dividido assim, ó. C-33. E a C-41, que é a qual a gente detém aqui em casa. Dando dicas de manutenção e conservação. E encerrando esse vídeo, nós temos... Uma folha de modelo da revista Verena. Que é uma revista... Originalmente alemã. Mas que existe... E vestiu essa revista no Brasil. E essa revista aqui era de 87. Inclusive, eu tenho uma edição da Verena em alemão. Que veio junto num monte de... De revistas que a gente achou no lixo. E que estão guardadas... Aqui nessa prateleira aqui. Atrás dos gaveteiros. Então, e com isso, amigos. Eu encerro o vídeo de hoje. Gostou de... De acompanhar... As atualizações de nosso acervo? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações. Marque em todos. Assim, você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno. E nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça. Você não paga nada. E nos ajuda um bocado. Gostou dessa atualização? Acho que somos merecedores do seu like. Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento todo o canal. E a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como... Sua inscrição é gratuita. Você não paga nada. E nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não somos merecedores do seu like? O YouTube não determina a função dislike. Mas é só clicar em não gostei. Ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos. Muito obrigado por assistir a nossa transmissão do canal de quase ao tempo. Eu sou Elton Rodrigues. Eu me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.